O empregador Lu tá chegando aí, mas olha, essa garoazinha é pra provar a nossa fé. Ó, ó, oi, oi, atenção, por favor, só um minutinho, só um minutinho, eu estava saindo de casa e o senhor falou comigo em Êxodo 14, e o senhor diz assim, diga ao povo de Israel que marchem e você pegue o cajado e lance sobre o mar. E Moisés foi obediente, com chuva ou com água na nossa frente, o mar vai abrir e Deus vai abençoar. Vamos receber Jairinho, adorando a Deus, e em seguida vem a nossa pregação com o nosso pastor Estefano e naturalmente nós vamos ser abençoados nesta noite juntos. Jairinho, adorando a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Fica monte, bar. Amém. Nunca mais. Diga Lodebar. Lodebar. Nunca mais. Agora. Agora. Eu estou. Lodebar. Na mesa do rei. Quantos podem aplaudir a Deus aí essa noite? Que coisa linda, o que cantar mais bonito vai ganhar o CD de presente. Vamos cantar, vamos agora. Adeus. Lodebar. 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 Terra de tristeza e do Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodebar. Vamos cantar. Terra de humilhação. Lodebar. 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 É casa pra morrar Com a prática escrita Mudei Pra casa do rei Pra casa do rei Esse aqui, ó Lodeba Terra de humilhação Lodeba Nunca mais quero voltar Em Lodeba Esse é o endereço apagado Da minha vida Lodeba Lodeba Terra de que esteja em todo Lodeba Nunca mais quero voltar Em Lodeba Esse é o endereço apagado Da minha vida Agora mudei Pra casa do rei Pra mesa do rei Esse é o endereço novo pra você me achar Lodeba 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 Você para fora em casa abandonada Com a placa escrita Mudei Lode, 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 lode Nunca mais Nunca mais Com vocês aí, vai! Lode, 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 lode Nunca mais Nunca mais Eu quero ouvir você, vai, ó Lode, 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 Lodeba Lode, 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 Lodeba Lode, 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 Lodeba Nunca mais, agora o dez é casa do rei Nunca mais quero voltar pra Lodeba Dota a mesa do rei Dota a mesa do rei